Olha que pessoa linda, gente! Ok, vamos! Desculpa! Desculpem o meu momento crazy, mas é que chegaram as férias! Férias, férias! Nunca esperei tanto por férias na minha vida como estamos esperando por essas férias E elas chegaram, 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 chegaram E eu estou muito feliz com a liga E hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar 5 livros Provavelmente eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo Porque eu não vou querer ler só 5 livros, né? Eu vou mostrar 5 livros que eu quero muito, muito, muito ler nessas férias Tá tocando aqui, seu amigo de volta é uma pessoa que eu não estou bem no vídeo Então, porque eu quero muito, 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 muito ler nessas férias E, enfim, estou muito empolgada Mas vamos lá, vamos começar com Bangalô 2, Hotel Beverly Hills, da Daniela Steele Eu já falei em um vídeo aqui que eu não lembro qual que eu queria muito ler esse livro Eu não lembro sinceramente qual livro que eu falei, qual vídeo que eu falei Mas, gente, eu quero muito ler esse livro, vocês não estão entendendo E eu ainda não consegui tempo pra ler esse bendito livro Incrível que quando eu falei desse livro, todo mundo falou Eu falei que é maravilhoso, Daniela Steele, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu não consegui ler o livro ainda, mas eu quero muito ler Eu estava lendo aqui a história, eu ia falar sobre uma autora que ela é convidada Pra fazer um roteiro de Hollywood Pra isso ela precisa se mudar pra Los Angeles Então ela pega as maninhas dela, fala assim Tchau, marido, tchau, crianças, bye, bye E vai pra Los Angeles Só que chega lá, ela começa a perceber que a vida dela não é só a carreira dela Que os filhos em casa estão se dando muito melhor sem ela Do que ela achou que eles se dariam E ela tá tipo assim, hum, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí ela tenta conciliar aí, ela vai tentar conciliar A vida dela de escritora com a vida de dona de casa E eu tô muito empolgada Outro livro que eu quero muito ler É uma distopia que eu já falei aqui pra vocês também Sob o céu do nunca, trilogia Never Sky da Verônica Rossi Gente, o Leonardo, ele falou tanto, tanto, tanto dessa distopia Que eu falei, cara, tipo, tem que ler, né? Porque parece que o negócio é muito bom Então eu estou super empolgada pra ler Eu realmente não li a sinopse pra saber do que se trata distopia Mas só pra saber qual é a distopia E essa capa assim, abado, confusão, gritaria e terror Já me deixou bem curiosa Então é uma distopia que eu quero muito ler nessas férias E olha, ela é bem fininha, bem pequena Tipo, já tô até vendo que vai sendo aquelas que acontece uma coisa atrás da outra Eu vou ficar maluca, mas já tô amando também Não tô achando ruim, não Outro que eu quero muito ler nessas férias É o do Felipe Colbert Para continuar Quando o amor acontece, uma luz se acende Porque eu vi a Thais falando E a Fernanda falando lá no grupo de blogueiras que a gente tem Que ele é muito bom Ele vai falar sobre a cultura japonesa Se passa no bairro da Liberdade, em São Paulo Tem uma bem pegada de cultura japonesa E vocês sabem que eu amo o livro Belleville Do Felipe Colbert Tipo, eu estou muito empolgada pra ler esse daqui Diz que o romance, assim, ele é bem espaçado, sabe? Não tem muito foco no romance Tem mais um foco na cultura japonesa Ele também é bem fininho, ó E é muito amor, gente Essa capa eu sou apaixonada Desde a primeira vez que eu vi essa capa Porque ela é muito fofa Outro que eu quero ler demais Apareceu na última unboxing da Novo Conceito Aqui no canal Que é o Bangalô da Sarah Jill Já li um livro da Sarah Jill Maravilhoso Tipo, eu amo a narrativa dessa mulher Ela escreve divinamente Ela, tipo, o samba recalque, sabe? Nas inimigas Ela faz isso Estou super empolgada pra ler esse livro da Sarah Jill Porque, gente Gente Ele é muito fofo, gente Todo mundo que leu falou que ele é muito amor Então estou super empolgada pra ler Vai ser um daqueles livros que pega passado e futuro Vai pegar uma parte da Segunda Guerra Mundial lá E aparentemente no presente Passado e futuro é ótimo Mas passado e presente Aparentemente no presente Uma pessoa vai ler uma carta do passado Tipo, vai voltar no tempo, sabe? Aquelas coisas assim Fiquei empolgada aqui Mais ainda pra ler Outro Que eu quero ler loucamente Gente É Os Delírios de Consumo De Back Bloom Da Sophie Kinsella Eu não acredito que até hoje eu não lia esse livro Porque Sophie Kinsella é a pessoa mais maravilhosa do universo E essa série é fantástica Já vi o filme Amo E sou louca pra ler toda a série O problema é achar toda a série Pra comprar por um preço bacaninha, né? Esse daqui eu ganhei do Léo Lá na Bienal Eu mostrei pra vocês Dos livros da Bienal Ele tá bem diadinho Ele comprou num sebo Tem o nome da primeira dona Juliana Ponciano Mas eu vou confessar pra vocês Que apesar dele tá todo assim Acabadinho Eu gosto Porque é um livro que tem história, sabe? A Juliana já leu Provavelmente a Juliana já emprestou pra outra pessoa Provavelmente já compraram no sebo Devolveram pro sebo Tipo, eu amo livros assim Ó, é uma edição de 2006, gente Isso é tipo uma relíquia Tem mais de seis anos Tem, tipo, quase dez anos Estou super muito empolgada pra ler Porque é muito amor Então, esses são cinco dos livros Que eu quero ler nessas férias Só cinco Porque eu quero ler muito mais Nessas férias É ler tudo É ver todos os meus 300 livros Não livros nessas férias E aí me conta se você já leu Tô com medo de caber Me conta se você já leu Um desses livros O que você achou Se você quer ler Conta aí se você também tá na expectativa Igual a mim Tá, 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 tá Que eu vou adorar saber Se você tá na expectativa igual a mim E se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal do blog Pra não perder as nossas atualizações Segue a gente nas nossas redes sociais Twitter, Instagram e Snapchat Arroba Segredos Amigas E no Facebook É facebook.com Barra Segredos Entre Amigas E gente Se eu já sou pirada Em vídeo vocês precisam me achar Nesse Snapchat Eu sou tipo, muito crazy E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau